Irma Vera, e também a irmã que foi orada para piedade, vem aqui também, o nosso irmão ancião Severino Guilherme vai apresentar essas duas, se a irmã quiser sentar, pode sentar, para não cansar, ele vai apresentar as irmãs, que são agora da obra da piedade, e depois nós encerraremos com o mesmo. Deus seja louvado. Hoje é uma noite de festa, uma noite de vitória. Deus confirmou essas duas mulheres de Deus, para ser a mãe da pobreza. E hoje em dia, a irmã vai pegar o seu cajado, vai trabalhar, porque esta obra não é do homem, é de Deus, e as irmãs agora são mães da pobreza. Essa daqui é a serva de Deus, a irmã Vera, hoje, hoje ela nem vai dormir, o Senhor vai começar a dar o dom para ela hoje. Alamor e canta. Vamos orar pela serva de Deus, que o trabalho da obra de Deus, da piedade, irmãos, só as irmãs que sabem, a igreja, o ministério, receba a irmã Vera, para a obra da piedade, em nome do Senhor Jesus. Amém! A irmã, como é que é o nome da irmã? Luciane. É, Luciana. A irmã Luciana. Eu tenho uma sobrinha com o nome Luciano também, olha que bonito. A irmã Luciana é advogada? A advogada, agora ela vai advogar pelos pobres. A irmã já sabia trabalhar e fui juiz da terra. Agora ela vai trabalhar direto com o juiz do céu. Deus vai encher essas mulheres da virtude e vai dizer, eu sou teu pai, você é a minha filha. Glória! A igreja, o ministério, receba a irmã Luciana, em nome do Senhor Jesus. Amém! A irmã Dade, hoje foi muita obra. Eu tenho hora para contar, mas hoje é para encerrar. Nós vamos somente agradecer a Deus. Vamos para a casa dando glória a Deus. E vamos pedir que os irmãos que tenham muita saúde vão para a casa, cheio do Espírito Santo. E esses dois irmãozinhos que foram recebidos pelo ministério, receberam tantos abraços. De hoje em diante, a vida deles vai mudar. Glória! É nome santo do Senhor. Assim a paz de Deus seja louvada. Amém! Eu encerrando o culto, pelo amor de Deus. Agora você vai me dar um abraço. Agora olha lá, muricão. Olha lá, muricão, para lá. Briga, muricão, para lá. Eu também, meu irmão. Deus perdoa que você não tenha chamado para testemunha. Não, mas eu quero ver a boa testemunha. Eu vou para a gente, né? Glória a Deus. Nosso irmão ancião Moisés e o nosso irmão ancião Eliezer, perdoe que não deu também para chamar os irmãos, né? Mesmo os irmãos sendo ancião, mas eu sei que os irmãos têm prazer de ver o dom de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Nosso irmão cooperador lá de Araras também perdoe, não deu para chamar o irmão quase do horário, que já passou bastante, né? O último, para finalizar, qual que é, Isaac? 2,6,8. Ele disse que é de batismo para completar com chave de ouro. 2,6,8. Os irmãos todos de pé, só os músicos que estão daquele jeito, certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A força. Amém. 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 Domingo próximo, batismo no setor 12, Lagoinha, às 15h. Tá bom? Domingo próximo, culto em Campinas, às 15h, no Parque da Indústria. Certo? Mais alguma coisa? Sábado apresentação do cooperador Sanderson. que o Gleba em Campinas, o Monseverino vai presidir. Quem mais? Ai, que eu esqueço, depois você fica bravo. Tudo certo? Que a santa paz de Deus, a comunhão e a virtude, esta glória e os dons, fique em nossos corações para sempre. Amém. Bom joaquim, bem reger aqui, bom joaquim. Bem pro vento. Amém.